Salve rapaziada, aqui eu sou o Fake e hoje eu tô aqui pra zerar o Minecraft com os poderes do gelado Sim mano, essa daqui é a skin do gelado dos incríveis Só que com a minha cabeça, não dá pra perceber porque eu não tenho boca Mas sou eu aqui debaixo dessa fantasia E é o seguinte, basicamente eu tenho os poderes do gelado aqui Não são todos os poderes né, eu só tenho um poder na verdade Que é o chão de gelo ó, quando eu apertar shift eu vou ativar o meu chão de gelo E eu posso andar por aí como se eu fosse gelado mano Segura fi, fica frio aí, fica frio aí maluco Ué, o que aconteceu? E ó, é o seguinte, eu posso subir com isso daqui, eu posso fazer vários bagulho E se eu apertar shift eu desativo o meu chão de gelo, então eu posso voltar a andar normalmente E basicamente essa é a ideia, vou tentar zerar o Minecraft com os poderes do gelado mano Ó, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, deixa o seu like e ativa o sininho do canal, beleza? Pera aí, deixa eu fazer um teste Que isso? Vê, isso daqui é muito poderoso Pera aí, eu posso, eu posso, eu posso prender eles velho, olha isso Eles tomam muito dano de ficar sufocado Beleza, então eu posso formar comida sem nem precisar ter espada velho Muito bom saber disso Será que eu consigo congelar o Ender Dragon também velho? Tá, eu tô com bastante carne e ainda nem fiz nada, tá ligado? Olha isso Mano, é muito engraçado velho Beleza, como a ideia é zerar o jogo e eu tô com os poderes do gelado Eu não vou ficar minerando, opa, uma vila Tá, pera aí que eu percebi uma coisa mano Eu posso tentar fazer, posso tentar fazer o seguinte mano E agora? Let's go, let's go, nossa senhora O mapa chega a bugar Chama, chama Tá, pera, eu preciso descer daqui velho Tá, quando eu aperto shift então eu desabilito meu chão de gelo Então é bem fácil de descer Mano, olha, what the fuck velho Não, isso daqui tem que ser muito raro velho Nasceu um portal do Ender dentro da vila Tá, só tinha maçã e armadura de cavalo Vamos ver o que tem aqui no baú do portal É esse baú? Mano, eu acho que é esse baú velho Mano, qual que é a chance velho? Inexplicável família Tá, vamos ver se o Iron Golem tá aqui velho Vou tentar sufocar ele também É a minha nova arma Ficar sufocando os bichos dentro do jogo Mano, caraca Agora que eu vi o rastro que eu deixei no céu velho Que da hora Parece aqueles avião que corta o céu, tá ligado? Quando vai passando mano Tá, deixa eu ver aqui se eu consigo sufocar meu amigão É meu amigão É meu amigão Fácil demais Fácil demais Beleza, vamos prender ele aqui E easy Easy, olha isso Posso até bater nele aqui debaixo Toma, vai morrer na mãozinha Vai morrer na mãozinha Você tá querendo salvar o Você tá querendo salvar o golem, é? Ficou sufocada também Boa, finalmente Eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer uma picareta Porque lá na casa do ferreiro Tem ouro, tá ligado? Então Eu preciso de uma picareta de ferro Pra pegar aquele ouro Que vai ser muito importante Na hora que a gente for pro Nether Tá, vou fazer o seguinte Eu vou subir aqui uma torre de gelo E aí eu vou procurar alguma coisa aqui ao redor Tá ligado? Será que aqui na neve tem alguma coisa? Tem um iglu ali Eu não sei o que que tem nesses iglu, velho Eu nunca Eu acho que eu nunca Entrei num iglu desses Bora descer aqui de barquinho Deixa eu pegar esse daqui que é meu, né? E beleza Let's go Tem baú com maçã dourada, velho Meu Deus, muito bom Tá, e vamos nessa Let's go A tática do barco Vamos ver se a gente encontra Algum navio afundado Não é nem meu PC que tá lagando É o servidor Opa, encontrei Sabia que ia dar certo, velho Nossa, é muito fácil de encontrar assim, né? Calma, calma, calma Que eu não tô conseguindo controlar, meu Vambora Vamos descer aqui e ver o que que tem Hum, mapa do tesouro, mano Tá bom Boa, mano De primeira, velho Pra quem não sabe Tem uma coordenada específica Que sempre spawn no baú Então, tipo, meio que não tem como errar, tá ligado? Se vocês quiserem Eu posso fazer um shorts Explicando como é que você faz Pra encontrar baú bem fácil Comenta aí Tá, beleza Agora sim eu tenho uns itens bons aqui, né? E a gente já tem ferro suficiente Pra fazer nosso balde E ainda dá pra fazer um peitoral, se eu quiser Eu acho que eu vou fazer um escudo e um peitoral, mano Tá, agora o meu objetivo é encontrar um lago de lava Pra que a gente possa sair daqui E ir direto pro nether, velho Nossa, eu tô descendo cada vez mais aqui Acho que tá dando umas lagadas até Olha isso, mano Olha isso, eu tô tão rápido que tá lagando, velho Opa, encontrei um lago de lava Tá, beleza Eu acho que agora é só colocar aqui E boa, mano A gente já tem o nosso portal no modo speedrunner Let's go Agora vou colocar aqui alguns troncos E eu espero que acenda, né? Vou pegar aqui mais um pouco de terra E também pegar mais uma árvore, mano Tá, eu não sei se meu poder de gelado... Tá, funciona Eu ia dizer que eu não sei se funciona aqui no nether Mas é claro que funciona, mano Olha isso, que da hora Valeu Ai Mano do céu, não faz isso Não faz isso, Minecraft Mano, eu dei muita sorte, velho Eu caí do lado de uma fortaleza Ali tá meu portal e aqui tá a fortaleza, velho Simplesmente alguns passos pra encontrar Eu posso descer desativando e ativando a minha parede de gelo Muito bom saber disso E nice, mano Muito bom, muito bom O bom é que também é uma área mais livre, tá ligado? Não tem nenhum teto, nem nada do tipo Dá pra ficar pegando as kills aqui bem facinho E eu acho que tá tranquilo, mano Beleza Até agora não dropou nenhum, velho Que isso, que azar Meu Deus, o que eu fiz? Não Congelei tudo Tá, eu tô com seis varas incandescentes aqui, mano Tem um ghast atrás de mim E tá spawnando mais blaze, hein Eu quero ver se eu consigo matar primeiro esse ghast, velho Porque ele tá muito chato Joga que eu rebato Vai Pode jogar Peraí, mano Por que eu tô com medo de um ghast, velho? Eu consigo literalmente voar pelos céus, maluco Voar não, né? Mas eu consigo, sei lá, deslizar pelos céus Ah, o ghast tá ali embaixo, velho Daqui a pouco eu vou ruxar nele, mano Tô nem aí, mano Não, 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 vou ter que comer Tá, beleza, tive que comer, não adiantou Ai, 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 calma, 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 calma Mano, eu fiquei preso ali com muito blaze, velho Mas acho que eu consegui pegar o suficiente Sete, eu acho que dá, hein E tem um blaze ali Eu tenho mais uma chance de conseguir uma vara incandescente, né? E boa, dropou também Mano, eu vou matar você, ghast Agora você já era, moleque Não, não vem não Não vem não Não vem não Não corre não, filho Não corre não Vou te pegar Que isso, não dá pra acertar ele Ih, borreu na espada Tá, calma, eu preciso encontrar Preciso encontrar uns piglin Preciso encontrar uns ouro também Seria bom bastion Ah, não Deu ruim, deu ruim, deu ruim Calma, 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 calma Eu tava só brincando, mano Eu não ia pegar ouro, não Não vai ter o que fazer, né, mano Vai ter que tomar um sufocamento Vai ter que tomar, olha, o sufocamento Não Você não me acerta Você não me acerta Você não me acerta Você tá sufocado Você tá preso Mano, é muito bom, velho Olha isso, é muito fácil de minerar assim É fácil de fazer tudo assim, né, cara Tá, aqui tem um piglin pra eu trocar, mano Vem aqui, cara O problema é que é só esse, né, velho Não, aqui tem mais, boa Deixa eu tentar atrair aquele lá Galera, tem ouro aqui Pera, eu já sei Vou tentar fazer o seguinte, mano Vou tentar quebrar um bloco de ouro Pra ver se eu consigo atrair eles Vamos ver se esse daqui vai dar certo Calma, deu certo, deu certo Deu certo, mano Não, não, não Calma, cara Que isso, galera Tem ouro pra todo mundo Calma aí Nossa, eles ficam um pistolaço Um dropou que eu vi Mano, duas zenderpew É sério Vou tampar eles aqui um pouquinho E agora é só questão de farmar zenderpew, né, rapaziada Encontrei o bastion Mano, eu encontrei o bastion, velho Tá, fiquei andando bastante tempo aqui no nether Até encontrar o bastion Porque eu percebi que não ia rolar ficar lá trocando com aquele piglin, velho Tava demorando muito E não tinha tanto ouro perto de mim Então, resolvi caçar o bastion E funcionou Primeiro eu venho aqui Tampa a passagem deles E agora eu posso pegar esse ouro completamente em paz Calma, calma Que não pode dar chance desse cara aqui ficar vivo, mano Esse bicho dá muito dano, velho Não, caiu mais Caiu mais, caiu mais Calma Beleza, peguei todo o ouro aqui do bastion E bora agora trocar com os piglins Mano, dá 1.19 Tá muito difícil conseguir enderpew, cara Eu tô aqui há mó tempo e só consegui 4 Tá, sacanagem, hein, mano 7 enderpews, velho Podia vir mais algumas, hein Tá, tudo bem Eu dou um jeito nisso daqui, velho Não é tão difícil, não Ah, eu esqueci que eu tô com abóbora Boa, mais uma Tá, vou meter o pé mesmo Não quero nem saber Tá faltando olho Tá, mas a gente dá um jeito no caminho, tá ligado? Mano, que lindo, velho Eu nasci dentro de um ovo de ametista Tá, vamos sair daqui no modo gelado É só pular e ficar quebrando o que tem em cima de mim Eu não preciso nem me preocupar Boa, mano Nasci logo no oceano aqui Bom, vou utilizar daquela velha tática nossa do barco Ia craftar um barco aqui, mas eu já tenho Vamos pôr aqui nossa armadura completa com a cabeça de abóbora Não pode faltar pra zerar o jogo E vamos utilizar da nossa mega tática Vou subir bastante aqui E sair correndo pra direção do portal, né? Pode ser que eu esteja perto Tá, foi pra lá então Nice Ó as abóbora ali embaixo Meu Deus, quase que eu fui ver muito de perto, velho O cara tá lagando muito, velho Tô tomando muito susto O coração não aguenta Cê tá zoando O que que aconteceu? O que que aconteceu? Por que que eu morri? Por que que eu morri? Eu acho que não era pra eu ter morrido O jogo bugou e eu morri Ah, beleza Eu tô aqui de volta Eu tô em outro dia já Eu fiquei muito triste com a minha morte Eu ainda acho que foi um bug Isso daí não deveria ter acontecido Comenta aí o que que você acha Enfim, bora começar isso daqui de novo Timer start E let's bora então Ih, já tô com meu poder ativo, mano Vou tentar fazer tudo mais rápido dessa vez Porque eu já tô sem paciência, tá ligado? Ah, e agora eu tô no hardcore Tava muito fácil antes Eu aumentei a dificuldade Quero gravar isso daqui rápido Então vamos já tentar encontrar alguma vila Ou alguma coisa aqui por perto Principalmente por conta da comida Que eu tô tentando achar uma vila Porque lá vai ter bastante alimento E aí eu não preciso mais me preocupar com isso Opa, ali tem um rio de lava Muito bom Abóbora Só faltou uma vila aqui, hein Nossa, ali tinha um espaço perfeito pra uma vila Opa Ali tinha vila E eu já tinha passado por aqui, mano Sorte que eu aumentei a renderização aqui, véi Ali tem ferreiro Fazia anos que eu não vi um ferreiro, véi Eu achava que nem tinha mais ferreiro no Minecraft Então eu vou pela água mesmo Que é mais seguro Ai, calma Tranquilo Tá, eu quero ver o que tem aqui no ferreiro Antes de tudo Mara que já tenha alguns ferros Pra eu não precisar fazer picareta de pedra Tá, não tinha ferro Ah, eu esqueci disso Por um momento eu esqueci que eu era o gelado Três ferros Tava o suficiente pra fazer um balde Roubar a água aqui deles E pegar o resto dessa comida aqui que eles têm Tá, ali já tem um lugar pra eu vazar, mano É, eu acho que eu vou assim mesmo E beleza, agora a gente já pode ir pro Nether então Boa, mano Foi bem rápido Muy bueno, muy bueno Tá, mano, eu nasci do lado de um Bastion, cara Olha isso Eu tô muito surtudo, mano Ih, eu dei uma olhada E eu acho que naquele bioma ali Spawna bastante Enderman Então depois eu vou tentar ir pra ali Farmar umas pérolas Porque, mano, trocar com os Piglin Não tá com nada, velho Não tá funcionando mais Foi nerfado Acabou, dead Morreu Tá, eu precisava de uma picareta de ferro, né Porque aqui vai ter bloco de ouro Eu acho Não Pá Uh, maçã dourada Sai, 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 sai Você tá zoando que tem outro Bastion ali Meu Deus do céu, velho Que mapa é esse? E ó, ali já tá spawnando o Enderman Já tem um ali, né Não posso olhar muito E se eu descer aqui Eu acho que eu encontro mais, hein Ah, já tem um ali também pegando fogo Tem vários por aqui nesse bioma Então depois eu vou descer aqui E farmar a pérola, né Beleza, bloquinho de ouro Muito bom Bloco de ferro Muito bom Tá, eu não consegui a picareta que eu queria Mas eu vou em busca das pérolas do Ender Porque já tá dando 20 minutos E eu quero tentar as heróis daqui em menos de uma hora Se eu ficar perdendo muito tempo ali Eu nunca vou acabar isso Fala, galera Alguém quer vir no meu barco? 12 Nossa, até peguei uma a mais aqui, hein Tá, beleza Agora é só a gente farmar aqui os Blaze E a gente vai tá muito bem, velho E beleza Já tô com 6 vara do Blaze Então vamos meter o pé, velho Não quero mais passar um segundo aqui Construímos o nosso portal Ah, eu não tenho isqueiro Muito bom Mano, será que eu consigo fazer um Blaze descer aqui pra me ajudar, velho? Vem aqui, Blaze Acende meu portal aqui rapidão Isso Vai, vai, vai Taca aqui, taca aqui Meu Deus Eu sou muito inteligente, moleque Pelo amor de Deus Me respeita, pô Que técnica Que tática Ih, eu acho que eu deveria ter pego mais um Hum Tá, talvez eu não tenha jogado tão bem assim Eu acho que eu precisava pegar pelo menos Mais uma varinha de Blaze Porque se quebrar algum olho meu Eu tô perdido Eu só tenho 12 Tá, então bora fazer o seguinte, mano Eu vou correr pra lá Beleza Vai, 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 vai Nice Agora eu pego esse bicho aqui E boa, ele já dropou, mano Muito bom Tá, agora é só a gente voltar Finge que nada aconteceu Tá, se a tática da coordenada ainda funciona A Stronghold vai tá exatamente aqui, velho Vamos ver se isso ainda funciona Eu não sei mais Depois da 1.19 Ficou tudo muito maluco Opa Funciona ainda Let's go, mano Nunca falha Tá, vou aproveitar que eu encontrei a biblioteca aqui Vou pegar algumas linhas pra eu fazer um arco Porque voar até consigo, né Mas sobreviver às explosões do cristal é outra coisa já Aí eu teria que ser o homem de ferro Superman, sei lá Por enquanto eu só sou gelado Consegui achar Boa, mano Finalmente, moleque Let's go Sorte que eu peguei mais pó de Blaze Porque, mano, eu ia precisar, velho Eu sabia Eu tava sentindo já Beleza Agora a gente tá no final Última parte Eu não craftei o arco E eu não tenho madeira Eu sou bem burro, né Tá, beleza Eu não tomo dano, então, se eu fizer isso, mano Mas eu tenho que tomar muito cuidado Porque eu vou ter que destruir todos os portais na mão Enquanto esse bicho voa ao redor de mim, velho Olha isso, mano É muito dano, cara Beleza Beleza Destruí todos os cristais Finalmente E agora é a hora do show, mano Agora é a hora do show Eu espero que eu tenha destruído tudo, né Acho que foi Beleza Nossa senhora, mano Você tá maluco, cara Esse bicho aí tá doidão Já vou comer aqui uma maçãzinha dourada E corre pra ficar no buraco, mano Agora é só ficar aqui e esperar ele Beleza Me jogou pra cima Quase que eu fui de base Você tá brincando que o bicho ficou bravo comigo de novo Dois? Mano, como, velho? O que eu fiz pra vocês, velho? Por isso que eu sempre uso abóbora, velho Mas eu não tenho abóbora, velho Não tenho nem armadura direito Meu amigo A minha sorte é que eu sou o gelado, velho Porque senão Esse bicho ia fazer eu de ioiô aqui, velho Ele tá me jogando pra um lado e pro outro Será que de algum jeito eu consigo matar ele na espada aqui, velho? Tipo, deslizando atrás dele pelos céus insanamente Vem cá Vem cá Nossa senhora, não dá nem pra eu chegar perto Vem, meu amigo dragão Caraca, mano Não dá pra eu chegar perto desse bicho Caraca, eu só consigo dar um hit e ele já corre, mano Não tá tendo como não, velho Tem mais Enderman bravo comigo, velho Que novidade Ui Agora eu tirei bastante vida Agora foi Tá começando aí, hein, mano Ah, velho, mais Enderman, sério? O que é isso? Uf, uf Pera, 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 dragão Calma aí, mano Calma aí que você me tirou bastante vida agora Ah, tá Eu olhei pra um Enderman Nesse caminho que eu fiz Eu olhei pra um Enderman, jogo Sério mesmo O que é isso? Às vezes não vai Não tá indo Vai, vai, vai Bora, bora, bora Meu amigo O que foi isso? Caraca, moleque Tomei um Hadouken É agora, hein É agora que eu quase morro, né Vai, vai, vai Não, falta pouco Nossa senhora Ele ficou com um peidinho de vida, cara Não acredito, velho Tá, eu acho que é só ficar aqui e esperar, né Não, porque tem um Enderman ainda atrás de mim Vambora, vambora Bora dar o GG aqui Bora, dragão Bora, dragão Bora, dragão Bora, dragão Conseguimos, então Tá zerado o Minecraft Com os poderes do gelado Eu espero que vocês tenham curtido Deixe seu like aí se você gostou Valeu, até o próximo vídeo E fica frio aí É nóis, rapaziada Tamo junto Valeu Tchau